Por conta de toda essa situação, por conta desses decretos, sem atendimento nas repartições públicas e por conta de que os comerciantes também estão impossibilitados de comercializar os seus produtos, a Prefeitura de Três Lagoas prorrogou o prazo para pagamentos de tributos aqui em Três Lagoas, inclusive do IPTU. Quem tem as informações para a gente agora sobre essa prorrogação é a Kelly Martins. Com o novo decreto do Governo do Estado, com várias restrições e que inclusive suspende o atendimento presencial em vários setores e nele está os órgãos públicos, a Prefeitura de Três Lagoas decidiu então prorrogar a data de pagamento dos tributos municipais. Nessa lista está o IPTU, que venceria em 30 de março. Mas para detalhar melhor esses prazos, eu vou conversar agora com o diretor do setor de tributação aqui de Três Lagoas, o Emerson Barbosa, que está aqui ao meu lado. Emerson, então, quais são as datas agora programadas pela Prefeitura em relação ao pagamento do IPTU? O IPTU que venceria agora dia 30 de março, o pagamento à vista, ele foi prorrogado para 30 de abril. E a primeira parcela que venceria dia 30 de março também foi prorrogada juntamente com a segunda e a terceira. Elas foram realocadas para outubro, novembro e dezembro. Então a primeira parcela que vencia 30 de março, a segunda 30 de abril e a terceira 30 de maio, elas foram para 30 de outubro, 30 de novembro e 30 de dezembro. E o pagamento à vista do dia 30 de março para o dia 30 de abril. Você já tem estimativa aí de qual o valor da arrecadação até este momento? Até este momento, até o dia de hoje, nós tivemos arrecadação de R$ 8.063.000,00 de IPTU. O que é uma quantia boa devido à pandemia? Sim, é uma quantia boa. Mas bem aquém da recebida o ano passado, que foi em torno de R$ 17.250.000,00. E lembrando que esse pagamento à vista para o dia 30 de abril continua com os 20% de desconto. Continua a prorrogação, o pagamento à vista, com os 20% de desconto. E nessa lista de prorrogação não é apenas o IPTU, só tem outros tributos também, né? Isso, tem o alvará de funcionamento, que na realidade é taxa de funcionamento, que foi prorrogado também do dia 31 de março para o dia 30 de abril. E o ISS, que do mês de março paga-se no dia 15 de abril, né? E assim sucessivamente. De um mês paga no dia 15 de subsequente. Ele foi prorrogado também para outubro, novembro e dezembro. Então, o mês de março, que vence 15 do 4, o que vence 15 do 5 e que vence 15 do 6, foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. São 15 de outubro, 15 de novembro e 15 de dezembro. Como o atendimento presencial está suspenso, Barbosa, todos esses boletos, eles podem ser emitidos pela internet? Sim, todos esses boletos, né? O IPTU já está disponível, mais a taxa de funcionamento. O ISS é conforme o lançamento que as empresas vão fazendo, então elas já geram automático. Quando elas vão fazendo o lançamento das notas emitidas durante o mês, já vai sair com a data correta para pagamento. Aí fica a critério dela, se quiser acompanhar a data que foi prorrogada ou se quiser pagar antecipadamente, não tem problema. O IPTU também já está tudo corrigido no site, é só entrar lá no site da Prefeitura, treslagoas.ms.gov.br barra IPTU 2021, do mesmo modo como era feito antes. Coloca o BIC e o CPF da pessoa, o CNPJ, já está com a data correta para pagamento à vista dia 30 de abril e a primeira parcela, a segunda e a terceira, com as datas corrigidas também. E qual que é o tipo de atendimento que o contribuinte vai ter que aguardar voltar ao atendimento presencial para ir até o setor de tributação? Presencialmente seriam os alvarás de construção, de regularização, abítices, certidões de construção, certidões negativas, positivas e positivas com efeito negativo também tem condições de sair pelo site. Então, esses projetos de construção, envolvendo mais a Secretaria de Obras juntamente com a gente, é que devem ir na Prefeitura. E também os casos de transferência de imóveis, de TBI, do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esses também têm que ser presencialmente a partir do dia 5. Eu agradeço pelas informações, reforço então que os tributos municipais podem ser emitidos pela internet, no site da Prefeitura e que a suspensão do atendimento presencial nos órgãos públicos e no comércio em geral está em vigor até o dia 4 de abril, que é um domingo, e o atendimento deverá ser retomado no dia 5 de abril. Então, vamos lá.